Alô galera, beleza? Aqui quem fala é o doutor, bem-vindo pessoal a mais um vídeo pessoal, mais uma live Vamos ver como é que tá aqui os Paranauê Alô pessoal, beleza? Boa noite Thaís Já tá aí, hoje não vai jogar um pouquinho um jogo aí diferente que eu nunca joguei na minha vida Nem do Play 3, nem nenhum, sempre tive medo desse negócio de Dark Souls e Demon's Souls O perrengue vai ser grande então hein, talvez a gente vai fazer duas lives aí, vou fazer um pouquinho dessa live A gente vai ver que depois a gente vai continuar no Resident Evil, pessoal, nós temos até meia-noite para jogar Já tem quatro horas aí para a gente jogar Vamos ver como é que tá aqui Você já jogou esse Thaís? Dark Souls 3? Peguei logo mais nervoso, vai ver hein Vamos ver né, os perrengue que não vai passar né Hoje eu comprei três jogos, agora pouco O carinha aqui da minha cidade que colocou no Face lá e eu fui buscar Vou mostrar agora para você aqui, quer ver? Não sei se presta, eu olhei rapidinho Um vidinho deles e achei legal, quer ver ó Deixa eu mostrar Só eu que sou doido para queimar aqui hein Queimar a casa, só eu não consegui passar nenhum, passar nada hein Eu sou meio doido, tudo que eu jogo aqui, a maioria eu nunca vi na vida Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui ó Ó, o Dark Souls né Acabei de comprar Eu tenho o Dark Souls e o Demon's Souls do Play 3 O Play 4 eu nunca tive Eu falei, vou fazer, vou comprar esse jogo para me jogar hoje Quero ver se o bagulho é louco mesmo, igual os outros falam Olha aqui Dark Souls 3 E comprei um joguinho aqui que você vai gostar hein E eu também gostei Esse jogo aqui, pelo que eu vi assim, ele é mais parecido assim com o Castlevania Você já viu falar desse jogo aqui ó Glow de... Glow de Stainers Parece que é bem legal, é um joguinho de plataforma Ó Glow de Stainers Nunca tinha visto aí, eu vi lá no Face, no Market Play que o cara colocou E aí eu dei uma olhada nos vídeos, já liguei para ele, mandei guardar para ele ir lá buscar E comprei um joguinho aqui Eu já me decepcionei com o Play 3 E comprei agora esse aqui, mas para guardar também né Velozes Furiosos Aqui eu dei uma olhadinha rapidinho no vídeo dele lá Não achei grande coisa, mas mesmo assim eu comprei Então são três joguinhos aí para coleção dessa semana Além do controle O controle aqui deu um trava-in para instalar, que eu não estava sabendo aí ó Vamos testar ele agora, acabei de parear Para colocar ele no Play State 4, você tem que colocar o cabinho Coloca o cabinho né Deixa eu voltar aqui Coloca ele no cabinho Ele vai acender as três lâmpadas, vai ficar piscando Depois que ficar as três lâmpadas piscando Você aguarda ali uns dez segundinhos Aí aperta o botão Home Aí ele pisca a quarta, a quarta, o quarto LED E aí quando ele piscar o quarto LED Você pode tirar o cabo de, o cabinho do Play 4 né E ele já fica pareado E parece que funcionou Qualquer coisa aqui que ele começar a dar algum perrengue E já tem o outro aqui né Vamos testar agora, acabei de ligar ele agora Nem tinha ligado ele ainda no videogame Vamos testar agora Vamos testar ele agora O controle barato e tem pouco vídeo dele Mas as pessoas que comprou gostou bastante Aqui tem um botãozinho que você troca Você pode apagar se não quiser nenhum LED Ou você pode A hora que passar a cor que você quer Você aperta aqui outro botãozinho aqui Tem um botãozinho aqui e ele para na cor que você quer Vamos supor aqui Rosinha Aí ele parou Entendeu? Se não quiser que ele fique piscando Ou quiser apagado totalmente É só apertar o botãozinho aqui embaixo Aqui ó Ele já Agora vamos ver a durabilidade né Da bateria Que eu carreguei agora Estava totalmente carregado Vamos ver agora Fica muito bonito Então tem outros modelos lá Que não são transparentes assim Por isso que eu não achei legal Falei não, vou pegar um negócio diferente Pelo menos se pegar fogo Não vai ver a fumacinha saindo aqui dentro Né? Vamos ver Muito barato hein Paguei 91 reais No mercado livre Tem mais lá 91 reais No mercado livre Aqui na minha cidade aqui O pessoal pede 170 150 reais Então eu paguei 91 E a entrega em 3 dias Estava aqui já Parece que é bom né Vamos ver agora Na prática Vamos ver agora Na prática Ele é bom mesmo Deixa eu ver como é que está aqui Para começar Está tudo certo Deixa eu ver aqui Estou doido para jogar esse Dark Souls Morrer logo nesse Dark Souls Pega Xbox Ele pega no Xbox Play 3 Play 4 Pega no PC Bom Antes disso Eu vou pegar meu Xbox aqui Amanhã E eu vou tentar parear ele Depois eu te falo Está escrito lá Xbox Tem um manualzinho aqui Xbox One Se pega no One Pega no 360 Se pega no PC Com certeza pega Mas aí eu vou pegar o Xbox meu aqui Vou testar E aí eu te dou um toque Ele vai funcionar a filé Mas com certeza vai pegar sim Ah é o One que você tem né É o Xbox O One Sim Está aqui no manual Mas com certeza pega todos né Acho que o único que talvez não pegue É no Nintendo Switch Ah beleza Eu vou fazer um teste aqui Qualquer coisa nós faz até uma live aí do Xbox Vai ter que meu Xbox está parado aqui Eu tenho dois aqui ó Ó Tem esse E tem o outro Xbox One Que está pra lá Esse aqui é o Xbox 360 O One eu quase não jogo Eu não tenho jogo pra ele Comecei a comprar jogos no começo Aí ele começou a manchar os jogos Eu fiquei com a aiva Parei de comprar Estava manchando todos os Os CDs E quando ele dá aquela manchinha Não pega mais Se eles é Beleza Vou testar pra ele Eu te falo Mas com certeza vai pegar sim Tem um dois do Xbox Eu tenho dois não Deixa eu ver Tem esse Que é o pequenininho Tem aqui o grandão É Tem mais Tem três Tem três Está doendo um cantinho ali Está lá em cima Lá Está lá em cima Os meninos Os meninos estão lá em cima Quer ver? Tem aquele ali né E lá em cima Lá Olha lá As caixas deles Lá em cima Tem dois lá Na caixa E tem esse aqui Que está aqui E aqui tem mais jogo Lá em cima Tem mais Play 3 Também Está guardado ali Está guardado ali É bom a gente ligar Faz muito tempo Que eu não ligo eles A gente ligar né Xbox eu tenho mais ou menos Uns 350 jogos pra ele Do Xbox 360 E o Slim né Então O outro meu É o mais grandinho Vamos dar uma olhada Eu estou com medo Eu estou encebando aqui Que eu estou até com medo De jogar esse jogo Um salve aí pro Alex Aí do Face Beleza parceiro Rony Daniel Daniel Beleza 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 Vamos lá então Vamos aqui então Primeira vez que eu estou ligando Aqui esse Dark Souls Aqui pra gente já morrer Vamos lá Comprar expansões Entrar Sistema Novo jogo né Vamos no novo jogo Aqui é Ajusto de brilho Deixar um pouquinho mais claro Minha televisão aqui é muito escura Câmera normal Eixo da câmera normal Isso aqui não é bom mexer nada Aliamento ligado Beleza Sim Não mas não tem problema não Pode dar Não é fácil mas é pra divertir mesmo Até os Eu fiz é Aquele A minha Da minha coleção Que eu estou fazendo Nessa semana Já deu dois direitos já Uma musiquinha sem vergonha Que eu coloquei lá Ainda procurei Sem copyright né Não mas não tem problema Eu não ligo pra isso não Olha lá O fogo Fade E os lords Vixi O bagulho vai ser louco Hoje a conexão Está excelente Aqui Desanima Qualquer coisa você coloca lá Entendeu Eu coloquei uma musiquinha lá De jogo Cara E já deu copyright Aí eu falei Deixa quieto Eu não vou ficar mexendo nisso aí não Faço mais vídeos Só pra deixar aqui Armazenado mesmo Só pra diversão mesmo Qualquer coisa você coloca aí E é o seguinte Eu tenho Acho que quase 600 vídeos aí Né Eu fiquei Eu Fiquei mais ou menos Quatro anos Sem fazer nenhum vídeo Que é desanimado Aí eu voltei Há pouco tempo atrás Tem muito tempo Por isso que a visualização É pouca Porque o pessoal sumiu O YouTube Ele quer que você Você faça todo dia Todo dia Se não fizer Ele não manda seu vídeo Pra ninguém Não parece lugar nenhum Você fica isolado A legenda Eu achei que era em português Agora que você está falando Que eu lembrei Aqui Aqui também Está bem pequenininho Pra mim também Está mesmo Bem pequenininho Eu não estou nem vendo Daqui Se eu ver aqui No OBS Aqui E os inacessos Surgirão Mortos vivos amaldiçoados E sem nome Indignos Até mesmo De se tornarem cinzas Então é isso Deve ter história Esse jogo Que cinza Busquem Busquem Brasas Outra coisa Que eu notei Nesse controle Aqui Uma coisa boa Se ele ficar Algum tempo Sem Sem se mexer nele Ele desligou sozinho Aí você aperta o botão Ele volta É uma Boa coisa Para economizar Bateria Igual agora Eu estava instalando Esse jogo Aí ele Desligou sozinho Porque ficou 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 um pouco Sem Mexer nele Ixi Eu vou ter que fazer O cara aqui Ixi O nome do cara Tem que pôr o nome Aqui Não vai pôr o nome dele Vamos pôr o gladiador Só para ver Nem sei se eu vou jogar Mais esse jogo Porque Com certeza Eu vou ficar até o final do ano Para zerar um jogo desse Vou ficar até o final do ano Para zerar Vamos pôr aqui Gênero masculino Jovem Classe Assim Ué Por que que eu não peguei em pé Será que está no problema controle Ihhh Sei não Hein Ó Sei não Seu controle Já não está Meio Ó Sei não Hein Vou segurar aqui Ó Está descendo para baixo Não é assim Vamos ver Não vai dar perrengue Esse controle já Ladrão Assassino Tem uma de feiticeiro Eu não gosto muito não Acho que tem que pegar um cara Que tem uma espada comprida Né Mercenário Qual que você acha Ó Controle ele está O carinha está descendo sozinho Ó Aí você aperta aqui ó E para Não sei se Esquisito Esquisito Está esquisito Ó Não fica assim Ele fica em pé né Já estou com medo já Vamos aqui então de Cavaleiro Então vamos no cavaleiro Primeiro né Olha lá ó Está vendo O controle está descendo Quero só ver Eu não vou mexer mais nada não Não adianta ficar mexendo muito Vai Vamos Vambora Eu não vou mexer mais nada não Eu nãoước CEMITÉRIO DAS CINZAS Ihhh Thaís, eu acho que o controle ta com problema, olha lá, ta descendo, infelizmente o controle ta com problema, pode ser uma regulagem, alguma coisa, mas ta descendo pra baixo, não vai dar pra jogar. Descontrole. Ó. É então, vou tentar, deixa eu tentar. Novinho, nem testei ainda. Será que tem algum botão de reset aqui? Ó. Aí lascou. Não vai passar perrengue. Aí ó. Que merda hein. Tem que parar, talvez, talvez ta, é porque ta novo né. Sei lá. Ó, ele trava. Vou jogar um pouco pra ver. Daqui a pouco eu pego o outro. Tô louco véi. Nossa cara, peraí. Deixa eu ver qual que é o botão que defende. Ah tá. Tá. O L1. É, não vai dar não. Eu vou trocar o controle. Depois eu ver isso aqui. O controle ta bom. Ta tudo perfeito ó. Gostosinho. Melhor que o outro que eu tenho. Só que infelizmente ó. Infelizmente eu acho que não. Aí lascou. Ó. Tô zarado mesmo hein. É, não vai parar não. Tá com um pequeno. Talvez eu consigo. Resetar ele depois. Põe ele volta né. Ush. Vou trocar. Vou trocar que esse jogo aqui não é boca escura. Já vou deixar carregando isso aqui. Deixa ali que depois eu. Até ver que eu nem tinha testado ó. Jogar Dark Souls com o controle. Dando... Dando... Dando Drift não tem jeito né. Aí é... É boca escura mesmo hein. Aí ó. Ta filé ó. Aí ó. O controle tem que ta perfeito pra jogar. Senão ta lascado. Beleza. Esse é piratinha. Mas ta bom. Será que já tem que subir aqui? Olha cara. Nossa velho. Primeira morrida. Esqueci que eu tô num penhasco. Tch. 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 É difícil, né? R1 ataque. Beleza. Aqui mostra os comandos, ó. Ó lá, ó. Ataque forte, que é o R2, ó. Só que é um ataque bom de costa. Quando o cara tá de costa, né? Ó. Você chega aí. Esse aqui. Trava e libera o alvo. Entendi aqui, ó. Isso. Pra cá tem também lugar, ó. Mover e correr. Tá, já sabemos. Ah, o bolinho aqui, ele roda, ó. Pra escapar dos perrengues. Já achamos um item aqui. Alma do corpo desprezado. Alma do corpo desprezado. Ok. Olha. O cara nem vi esse cara, véi. Tá maldito, véi. Aqui. Brasco de status da cinza. Beleza. Defender. Tá, já aprendi. Sozinho. Opa. Opa. Ali, tá falando o quê? Por trás do inimigo, acerte... Acerto crítico. Ah, tá aqui, ó. Olha lá. Igual aquele esquema lá, ó. Retrava o cara aqui, ó. Ah, não. Tinha que enfiar o bagulho nele. É isso aqui, ó. É o R2. É o R. R2. Enfiar nas costas do menino. O cara tá jogando já o bagulho ali, ó. Enfiar nas costas do time. Quer ver? Penso que é fácil, né? Comecinho é mil maravilhas, né? Empunhar a arma direto nas duas mãos. Habilidade de arma direita com duas mãos. Pera aí. Ah, tá. Ele guarda. O coelho vai com as duas mãos, ó. Ele guarda... O triângulo ele guarda... Ó. Ah, é. Aqui ele taca o... O escudo, ó. Apertando... O L2. O triângulo ele guarda o escudo e vai com as duas mãos, ó. Aí o bagulho é mais louco, ó. Entendeu? Mas aqui nós temos que andar com o escudo mesmo, nós não sabemos? Não, é bem facinho, tá? Isso é só. É uma mãozinha. Uma mão com açúcar. Você vai ver que facinho que é. Delícia. Facinho, facinho esse jogo aqui. Não dá nem graça. Vamos lá. Chutar. Ué, chutar o quadro? LR1. LR1. Chutar. LR1. LR1. Chutar. Apertar o 2 junto. Deixa quieto o negócio de chutar. Vambora. Vai chutar pra quê? O cara já tá morto? Repetir o ataque. LR2. Contra-ataque após aparar com sucesso. R1. Nossa, velho. Cheio de bagulho, hein? LR2. R1. Repetir o ataque. E o contra-ataque R1. Após aparar com sucesso. Quer dizer... Você defende e aperta. Tá. Beleza. Daí a gente já sabe também. Mas tá muito parado o joguinho, hein? Ó lá. Agora vamos pra lá. Meio parado, né? Tá muito fácil, não tá? Usar itens. Quadrado, tá? Pariu. Eu tô sem querer. Vamos lá. Opa. Almas recuperada. Onde eu morri. Ah, tá. Isso aqui eu lembro. Uma vez que eu comecei a jogar... Quando eu comprei o Dark Souls do Play 3. Eu nunca conheci o jogo. Coloquei o jogo. E logo no começo já tinha um cara gigante, enorme. Que você não conseguia nem ver ele. E ele pisoteava você e acabou, fi. Foi umas 10 vezes lá. No comecinho. Coisa de 5 minutos de jogo. Nunca mais joguei. Falei, deixa quieto. Pensa num bagulho difícil. Ah, é mesmo, né, Thaís? Modo fácil. Aqui pode pôr no super fácil que não dá certo. Ó lá. É possível que o controle não seja oficial. Ah, grande coisa. Não é oficial. Fogueira acesa. Ah, que é pra você carregar os seus bagulhos lá, ó. Vai lá, descansar. Ganhei o troféu pra fazer isso aqui, mas vou te contar, velho. Você acha? Que coisa mais besta. E agora? Apagar pra ele não cair outra vez, hein? Vixe, cara. Tem um cara lá embaixo, velho. Não vou lá não. Olha lá. Pera aí. Vixe, tem outro ali, ó. Esse aqui vai ter que ir, que esse aqui é caminho. Vou deixar aqui, cara. Senão vou acabar perdendo o bagulho ali, sabe? Vou acabar perdendo... Apertando o botão errado e consumindo energia à toa. Ao correr, pular. L3. Ao correr e pular. Ah, tá. Esse aqui eu soube também, né? Olha lá. Vê pra você querer errar. Tem um cara ali embaixo, ali. Calcaíra, ataque com o mergulho. Então vamos lá. Vixe. Como é que o cara anda de lado, hein? Pera aí. Ah, eu tenho que travar aqui, sei lá. Ah, é. Pera aí. Tem como ele andar de lado? Andar pra um lado e pro outro. Não tá me cheirando bem essas coisas aqui, hein. Aqui não está me cheirando coisas boas. Vamos lá. Vixe, cara. Tem um gigante ali, hein. Dá pra ir pra cá? Tem nada. Pera tá morto. Acho que não abre. Vamos ver se não tem um item aqui. Como é que anda de um lado, velho? Deve ter alguma coisa que anda de lado, né, cara? Opa, remova a espada. E agora? Ixi. Ela viveu. Meu Deus. Inferno. Olha aí, velho. Vamos lá, rapaz. Cadê eu? Nossa, já morri. Nossa, velho. Que bagulho louco, hein. Agora já sei, já que eu tenho que enfrentar ele mesmo, hein. Tá fácil. Tá fácil essa parte, hein. Olha lá. Tá facinho essa parte. Tá facinho essa parte. Tá mamão. Bem facinho. Sai daqui, maldito. Opa. Ai, que maldito, velho. Viu o povo que ele deu atrás de mim? Rapaz, imagine... Imagine isso aqui lá pra frente. Imagine como é que vai ser. Tem nada pra me pegar aqui? Vai lá. E agora? Ai, meu Deus. Não, o vagabundão já tá lá. Olha lá, olha lá. Já tá ali, ó. Nossa, ele vem pra um capeta atrás de mim, ó. Olha lá, ó. Nossa, velho. Ele não deixa nem eu... Tô errando o botão, velho. Tô desesperado, tô errando até o botão. Olha, cara. Que que é isso, velho? Meu Deus, cara. O bagulho deles bussando lá do outro. Aff, velho. Sabe por que era tão difícil assim o bagulho? Será que eu tenho que ir nele mesmo agora? Tem não. Eu tô muito fraco pra ir lá, velho. Ai, o cara aqui escondido? Cara, é muito difícil passar o cara lá, velho. Que que é isso, velho? Nossa, ele pula em cima, velho. Que ele vim. Nossa, onde ele busca eu, velho? Que mentira. Não, cara Não é hora de beber isso aí não Tá doido Eu queria aquela visão pra mim ficar de frente com ele, cara, rodando Nossa, ele me matou nervoso agora Não, pelo menos acertei nele já, olha lá Só que eu não tenho mais Não tomei o bagulho sem querer Nossa, velho Tomei uma Uma rasgada agora Nossa, o que que é isso aqui atrás de mim? Que inferno é esse? Que isso, meu Deus Mas você tá é louco, velho Nossa senhora Pelo amor de Deus, velho Já tava difícil e agora nós comemos Mas meu erro ali foi que eu tomei os negocinhos antes Agora eu vou passar Deve ter alguma mira que trava a frente dele Pra mim andar de lado, entendeu? Eu queria andar de lado Pra mim ficar de frente com ele Deve ter algum esquema Deve ter algum botão pra apertar Pera aí Posso apertar o quadrado, velho O quadrado eu perdo Ah, tá Aqui, ó O bola ele afasta A pasta e vai pra frente Tá, pera aí Se eu segurar ele apertado não dá O diângulo também não dá Deve ter algum botão que trava Acho que não tem não, velho Tô lascado mesmo E aqui Aí, ó Aqui ele não Bola Se eu conseguisse travar a mira Travar ele de frente Ficava mais fácil pra ele passar Não precisava se lascar tanto Tô dando uma treinada aqui Pra mim, lá Tchau 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 o que não me dá nada não e brinde só que eu nem vi né não posso apertar o quadrado o que que esse cara tá aqui meu meu deus mas que merda é essa vei que pariu cara vou ter que usar uma energia por causa desse cara vei ela veio por trás maldito que maldito que tem que ver que vai ser legal que vai ficar aqui ó ó Não, 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 vai pra lá Nossa, virou o capeta Nossa, véi Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, meu Deus, sai Meu Deus, cara Sai, meu filho Me dá um tempo, cara Meu Deus, cara Morri Será que eu vou conseguir passar esse bicho? Cara do céu, hein Agora eu tô sentindo Tô sentindo O que é um Dark Souls Ai, meu Deus Vou descansar na fogueira que vem mais, ó Hã? Vamos descansar na fogueira Você viu o tamanho do ratão, bicho? O ratão é enorme Tamanho do mundo Hã? Tamo ferrado, hein Descansar na fogueira Vamos ver se não fala lá Esse jogo, o dica dele Tinha que andar de lado, véi Olhando Travar a mira, sabe? Ó Ele tinha que travar, cara Ou eu não tô sabendo Aí fica bem fácil Quando ele vir Eu dou uma rodada por trás dele, né? Mas sem travar a mira Fica difícil pra mim Deve ter um travação de mira aqui Que eu não tô sabendo Deixa eu ver se não fala nada pra cá Vou correr, pular Não Isso aí nem precisa Tem que pegar esse cara aqui, ó Ao cair, ataque e mergulho Cara, tô até com medo de chegar ali, véi Opa O que é esse bicho aqui? Ah, esse aqui é o que eu matei Vagabundo Mais um aqui Que eu pegou Ah, lá Os caras chegar e Chegar por trás de mim Quase que eu caí ali, véi Cara do céu, cara Precisava travar essa mira, cara Com certeza esse jogo Tem que travar a mira, véi Vamos lá Nossa, cara O cara não esperou nem eu levantar Olha, cara Peraí pra você Tem que travar a mira, cara Não, cara Apertou e botou errado Nossa, agora eu me dei mal Agora, hein Nossa, agora ele não deu mal pra mim não, hein Não deu mal pra mim agora Aí, ó Tá que pariu Essa foi feia, hein Meu Deus, cara Que jogo maldito Deixa eu ver se tem como travar a mira Desse Dark Souls aqui Eu tô errando os botão aqui Ou não tem Só pro cara se ferrar mesmo Não tem que ter que ver se tem como travar a mira Não tem que ter que ver se tem como travar a mira Tem um monte de cara que me ajudem a travar a mira Acho que não tem jeito, não Sei lá Vamos na raça Vamos na raça mesmo Vamos na raça Esse jogo aqui É um jogo maldito, bicho Imagine pra frente como é que vai ser Outra coisa que eu tô observando A barra de estamina verdinha Tem que manter ela verde direto Qualquer coisa que você fizer Por isso que eu não tô conseguindo copiar o cara Ela para Ela para Então, cara É foda que você tem que olhar onde o cara tá Olhar lá em cima O bagulho é louco, fi Tem que olhar tudo isso aí Tem um cara atrás de mim aqui Cadê o cara que tava atrás Vou entrar logo que ele não vem Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou sair fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, cara Nossa, cara Essa é uma apelação, cara Você não consegue nem ver o cara Já tô relembrando Milhões de anos atrás Quando eu joguei Dark Souls E quase joguei o CD fora Não lembrava que era tão maldito assim E olha que era tão maldito assim E olha que esse aqui é o Deve ser o monstro mais paia, viu Aquele ali deve ser o mais paia Aquele ali é o mais paia Aquele ali é o mais paia Aquele ali é o mais paia, eu tenho que pegar o esquema Esse aqui, ó, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara já sei como que eu mato ele, agora aquele bichão tem que saber, eu tenho que pegar o esquema dele Esse aqui, ó, é só esperar ele vir E rodar E aí por trás dele, ó Olha lá, ó A gente vai me pegou esse filho de uma puta Nossa, não adianta ir muito Tem que dar no máximo duas E já sair fora O jogo não te deixa bater tanto No cara Olha lá, não te deixa bater tanto Nossa, cara O cara bate até carregando, cara O cara bate até carregando, cara O cara bate até carregando, cara Dá a duas, sai fora Dá as duas, sai fora Olha lá o demônio Só falta ele começar a cuspir fogo Não, 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 não pode entrar assim nele Não Não, cara Nossa, que demônio Mas eu tô pegando as manhas dele já Tá aí, eu tô pegando no esquema dele, você viu Tô pegando esquema, daqui a pouco eu passo Eu vou até passar Você já notou que o jogo é o seguinte Pode ser o difícil que for Depois que você conseguiu passar Passar, ele se torna fácil Naquela parte, entendeu Pode ver que Já tá meio fácil passar a parte do cara Agora tem que passar do ratão gigante Tem que passar do ratão gigante O mais gostoso é ver os perrengues dos outros, né O cara ensaiar pra jogar, né Thaís Não compensa, né Você vê que o cara é O cara Ele ficou, ele Jogou o jogo Uma semana inteira pra vir aqui fazer bonitinho, né Pra dizer que Que passa, né Quero ver na real O cara comprar o jogo e vir jogar Aí eu quero ver Ó Já tô ferro esses lugares já Aqui eu tô F***, ó De tanto morrer Ó É morrendo e prendendo Aí, ó Vamos já no bichão, já direto Uma hora eu passo Uma hora dá mole pra mim aquele ratão Eu passo ele Né Quem sabe Uma hora o ratão dá mole Imagina, Thaís Com outro controle, então, hein Aí eu tava ferrado mesmo, hein Nossa, cara Nem esqueci Deus, esqueci Tá vendo Não consigo olhar pra ele, ó Pra saber o que ele tá fazendo Olha lá, ó Tem que esperar a estamina carregar, ó A menina ele Nossa, ele já tava atrás de mim, cara Tá bravo, hein Tá bravo, hein Eu tenho que carregar a estamina ali pra atacar ele Não adianta atacar sem Entendeu? Esse é o problema Nossa, cara Não sei o que ela tá, velho Nossa, cara Primeiro ele tem pulado agora Demônio Atão gigante da porra, velho Olha aí Olha aí, velho Eles regaçam aí, ó Olha lá Bocando, bicho Já pegou eu Já me matou Ai, meu Deus Será que nós era hoje Será que nós era? Hã? Acho que sim, né? Ó E a jogabilidade dele é meio travada ainda Sabe por quê? Porque ele tá com os piores armamentos, né? É bem... Não é fácil você mirar, não É muito sem vergonha A espadinha dele E o negócio ali Tá muito sem vergonha Tá vendo, Thaís? Você não consegue olhar pra trás Às vezes ele tá atrás de você Você não consegue ver Vai lá Eu tenho que ficar virando assim Pra ver ele, ó Olha aí, cara É muito difícil Pra mim conseguir ver ele Olha aí Ele virou de uma vez, ó Tem vez que... Tem vez que ele virou de uma vez Olha aí, ó Dá atirar com energia, velho Até me matou Começou errado E você termina errado Tô ficando nervoso Agora eu vou passar, hein? Apertar um botão Ele tinha que pegar e... Travar, né, cara? A mira Ficar andando de costa pro cara É difícil, hein? Ficar e... O que é isso? Já começou Nossa Não perdoa Você errou Você se fodeu Vá 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 A CIDADE NO BRASIL Dito! A CIDADE NO BRASIL Morreu! Morreu! Morreu maldito! Até que pariu! Morreu hein! Já foi! Já foi! Morreu maldito! Nunca passei na minha vida o primeiro chefão de Darksousa Peguei os movimentos dentro aí! Está vendo como que é o esquema? Agora fica fácil! Eu não vou tentar outra vez mas que fica fácil fica né! Você viu que na hora que ele pula é você na hora que ele pula não sei se você pula meio de lado se você pular de frente com ele ele te cata! e chega por trás e chega madeira nele! E agora? caça da fogueira carregada de energia Olha lá! Opa! Delícia hein! Tem alguma coisa? Ah é! Eu não vi o... 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 os equipamentos! Não vi nada disso aqui ainda Pá! Isso aqui é as armaduras que ele tem mesmo tipo por enquanto! Pera aí! O que mais que tem aqui? Inventário! Aqui! Ixi velho! Tem um monte de bagulho louco aqui hein! Voltar! Trocar! Simples! Ajuda! O que que é isso aqui? Tem que melhorar... a... 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 O que será que é isso, né? Será que não é o que eu tava procurando, não? É, mas não vou mexer, não. Deixa o jeito que tava mesmo. Parece que eu ganhei algum bagulho ali, né? Ah lá, espada. Eu ganhei esse negócio aqui, ó. Deve ser pra abrir a porta lá, né? Ah lá, ó. Vamos ver. Vamos lá. Ah é, aí, ó. Agora abre a porta, ó. Daqui a pouco aparece outro demonhão aí, hein? Vamos ver o que tem pra cá. Abrir menu. Tá, isso aí não já viu, já. Dois caminhos. Não. E o caminho da morte. Ah lá, tem um carinha ali. Deixa eu subir por cá. Vamos lá. Lá lá. Olha que gente que tá... Que gente que tá dormindo pra me pegar Eu tava dormindo, né? Dormindo no serviço, né? Tem mais dois ali embaixo, ali, ó Opa Aí, veio, vindo aí Peguei uma alminha Vou matar esses caras aqui pra ele treinar Olha lá o outro ali, ó Ui, o cara caiu O cara ficou pendurado, ó Opa Tinha um item aqui, ó Vamos tomar... Cair aqui, hein? E cai, viu? É igual aquele joguinho que você chega na belada e ele trava, não Até cai No começo eu já levei um... Uma morrida nervosa ali, já de bobeira E aí E aí E aí E agora chegamos aqui. Nossa lei, aqui deve ser um inferno. O santuário do elo de fogo. Estamos no santuário de fogo. A fogueira levará você até Lorik. Quem é esse Lorik? Caiu, morreu. Vamos voltar. Será que ele fica pegando fogo assim? Vamos para o outro lado. O porno é desse. Opa, vem aqui fora. Será que tem alguma coisa aqui? Algum itens. Opa. Opa. Está trancado. Está que pariu. Também não sobe, porque é mais para frente então. Também sobe aqui também. Acho que aqui pode cair. Vamos voltar. Eita, que pariu. É coisa para caramba para ir aqui. Tem uma mulher ali. Será que eu tenho que falar com ela? Eu já vou lá falar com ela antes. Aqui, ó. Eu acho, né? Você não põe um bicho também. Boas-vindas à fogueira Inaccesso. Sou uma guardiã de fogo. Cuido das chamas e cuido de ti. Os lords deixaram seus tronos e devem ser levados até eles. Oh, meu Deus. Subir de nível. Muito bem. Subir de nível. Então toque as trevas dentro de mim. Alimente-se dessa alma sem soberanos. Eu errei agora. Eu ganhei? Eu ganhei alguma coisa aqui? Vigor. Ah, nível. Nível 9, ó. Almas necessárias. 811 almas. Nossa, eu tenho que matar 800 peão. Pra subir um nível ali, ó. Vigor. Conhecimento. Força, véi. Força. Preciso de força. Ah lá, ó. Ah, tá. Peraí. Calmas. Força. Não tô entendendo meu dinheirinho, não. Peraí, nível 10. Trocação 1, destreza, inteligência. Inteligência também. Pra ele desviar dos negócios. Fé. Acho que eu preciso de fé lá, ó. Ah, meu Deus. Acho que eu preciso de fé. Vou botar fé aqui, véi. Vou colocar fé. Eu preciso de muita fé pra jogar. Será que já deu? Energia. Vigor. Acabou. Acabou. É isso aí. Fiz de fé também. Não tô morto. Gastar 3.525 almas é subir de nível. Subiu. Eu acho. 13. Ah lá, ó. Vamos conversar, então. Ser das cinzas. Ser inacessoso é ser um recipiente para almas. Almas soberanos terão a tua força. Eu te mostrarei como. Ser das cinzas, traga-me almas livre de suas amarras. Tem mais? Tem mais? Vamos conversar mais? Não, repetiu, repetiu, repetiu. Beleza. Obrigado aí. Você tem me dado um... Subiu de nível. Tem outro peão aqui. Deve ser tudo o cara meio... Igual eu aqui. Levou um monte de rabada ali embaixo, olha lá. O cara deve ter... Se lascado igual eu. Ah, outro despertou do sono da morte. Olha lá. Ora, não está só. Nós, os inacessos, não valemos nada nem para morrer direito. Isso é enervantes. Isso é enervantes. E nos fazem procurar os lords das cinzas e retorná-los ao seu trono abandonados. Mas falamos de verdadeiras lendas capazes de acender o fogo. Não somos bons o bastante nem para lamber-lhes as botas. Desmaiar? Ok. Você não acha? Eu não acho nada, filho. Eu não quero nem saber. Fica aí na sua depressão. Você ganha mais. Deixa eu ir para cá agora. Bom, falamos com a mulher. Opa! Tem um cara lá dentro. Olha lá. Ferreiro. Vai que ele melhora a minha arma. E a velha aqui? Flaca velha. É um prazer conhecer você. Conhecer você. Ser das cinzas. Ah, eu sou o ser das cinzas. Com apenas um humilde serva do santuário. Armas amaduras, penduricalhos e feitiços. Tenho diversas coisinhas para aliviar o fardo de viajantes cansados. E sim, também sou morta-viva. Mas não tão caridoso a ponto de doar bens. Ah, a mulher é vendedora, filho. Ser das cinzas, busque almas e traga-me a minha vida. Para mim. O que você deseja? Não? Se eu ver tranqueira, filho. Olha lá. Comprar ito e vender ito. Esse eu tenho um goleito para vender? Vamos ver. Vamos torrar alguma coisa. Olha, tem um osso. Ele é lixo. Deve ser. Almas. Almas anavente. Vamos vender. Preciso de bagulho aqui, filho. E deve ser porcaria. Vender. Vender. Torrar. Vamos torrar, vamos torrar. Isso. Materiais. Torrar também. Vou torrar. Vender mais nada. Tá bom. Comprar itens. O que ela tem para vender? Vamos ver. Pós de reparação. Para reparação dos consumíveis. Musgo. Reduz o acúmulo de cura venenoso. Isso. Tem bagulho de veneno também, cara. Aqui, ó. Aqui. Bomba incendiária. Pedra de prisma. Marque o caminho colocando no chão. Disparar flechas de almas. O que é isso? Isso aqui não dá para me comprar. Não tem dinheiro. O que está vermelhinho, não compra. Não tem dinheiro. Deixa sinal branco de invocação para cooperativos. Retorna a última fogueira em que você descansou o santuário. Recuperação nível de PV. Cadiga, os dedos. Vou comprar o machadão desse aqui, ó. Ó. Comprar flecha. Vou pegar o bagulho de... O que é isso aqui? Manopla de couro. Perneiras de corrente. Eu vou comprar isso aqui para pôr na minha mão. Será que eu... Dados de madeira. Sei lá, cara. Acho que não está na hora de eu comprar nada por enquanto, não. Vou deixar meio quieto. Começou agora? Sei lá, meu cara ali. O ferreiro. Daí, ferreiro. Ora, um ser chegando. Sou o André. Eu sirvo nesse santuário. Com um humilde ferreiro, forjando armas. Você busca os Lordes das Cinzas? Uma jornada difícil. Eu aposto bons ornamentos serão necessários. Deixe-me forjar suas armas. Alpa. São ferreiro, tal é o meu propósito. Reforçar armas. Reparar equipamento. Dessegnar frascos de estátua. Reforçar arma. Olha lá. Como é que eu reforço a arma? Arma longa. Itens, itens, itens. Só tem isso aqui. Itens adicionais necessários. Ah, eu não tenho porra nenhuma. Não tem nada ainda para coisar. Mas por que eu não tenho isso aí? Por que eu não reforço o meu bagulho aí? Ué. Mostrar dados. Modificar equipamentos. Olha lá. Meu dois equipamentos, ó, cara. Ah, esse aqui é mais forte, ó. Dissoção de poder de ataque. Tá. Isso é meu poder de ataque, mas a defesa é menos. Eu já preciso de alma para mexer aqui no negócio, véi. Deixar quieto esse negócio. Daqui a pouco eu vou se perder aqui dentro desse castelo, hein. Você viu o tamanho do castelo? E a bateria é fraca. E aí. Começa assim, já vai dar B.O. Vou pegar o controle aqui. Vou pegar o cabo. Felizmente o outro me deu uma decepção, o outro controle. E aí, vai dar B.O. E aí, vai dar B.O. E aí, vai dar B.O. O que que tem pra cá? Tem que fazer alguma coisa aqui pra... Vamos ver se a mulher vai falar alguma coisa pra mim aqui. Ser das cinzas, apresente a espada, a fogueira, a marca da cinza guiará você a terra dos lords. Ixi, será que é aí que eu vou ter que ir agora? Parabéns, Ashen One. É, cara. A véia tá ali, batendo o bagulho. A véia tá aqui também. Aqui, ó. Aí, ó. Fogueireira. Descansar. Prender magia. Organizar caixas de armas. Queimar fragmentos de osso de mortos. O que é isso aqui? Não tem. Vem de tudo. Aprender magia. Aprender nada, não. Será que é aí que eu tenho que ganhar grande? Com o lado de Lorde lá, ó. Cemitério das cinzas. Onde eu tô. Eu acho que é aqui que eu tenho que ir agora. Calça acolchoado, supostamente usado pelos arautos no caminho branco, que entregam as ordens de deveres a cumprir. O material é insitado. Carregando. Opa! Opa! O bagulho aqui é enorme Opa Nossa, ele deu até um susto Essa musiquinha Imagino o que me espera Imagino o que me espera aqui Olha aqui Olha o tamanho Olha os bichão aqui Isso aqui é perna Rapaz, olha o tamanho da perna É perna isso aqui Olha Opa Tendendo uma fogueireira Não vou descansar nada, vambora É tipo pra marcar o que chegou, né Marcar o local se morrer Com certeza vai morrer rapidinho Pera aí Tem uma escada ali E outra aqui, ó Aqui vai O que é aquele bicho lá? Nossa, cara Tem uns cachorros zumbis lá embaixo agora, cara Agora lascou mesmo, hein Agora o bagulho ia ficar louco, hein Vai lá Eita Eita Meu Deus Cachorvinho Vem Chamando um por um Esses bichão que ele vai levantar, não? Olha lá o outro bichão Vem Olha lá Vem, menino O que é isso? O que é isso? Ele tá jogando fogo em mim Lá em cima? Ai Lá em cima, cara O cara tá lá em cima, lá Metendo Metendo Cadê ele? Aí, ó Seu vagabundo Nossa, velho Nossa, velho O cara é bravo Esse é bravo, hein Tá aqui, ó Tá cheio de bicho escondido, hein Olha lá, ó Vagabundo Nossa, esse é doido, hein Meu Deus Vai pra lá, capeta Olha aí, cara Que caveirinha maldita Tem um negócio aqui Deve ter alguma coisa escondida Aqui, né Tem não Não abre Deve ter alguma coisa escondida Nossa, tem um monte de cara aqui ó, puta que pariu A gente tá metendo coisa ali ó Não tem nada Ué, acabou? Tá tudo fechado já fizemos esse lado todo Portinha aqui não abre, não abre por esse lado, tem que abrir pro outro lado Vamos ver o que que dá né Deve ter algum esquema né Ok Ô bichão que matou aqui ó Vou salvar, carregar energia Ok Ok Não desceu ainda ó Ok 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 O que é isso? Sem querer apertei o botão, peguei uma alminha desprezada Tem ninguém que iria? Olha lá Tem ninguém que iria? Opa! Tem um buraco ali para descer Tem um cara do outro lado de lá, olha lá Vamos descer Descer para o inferno Olha lá Tem um cara do outro lado de lá Tem um cara do outro lado de lá Hummm, aquele cara é bravo Hummm, aquele cara é bravo Hummm, vai no teu rabo velho Hummm, vai no teu rabo velho O cara dá duas empauladas Ué, quem é o maldito que está atirando, ué? Ué, que maldito que está atirando, ué? Eu morri já Cara do céu, ali é boca escura hein Ali é boca escura hein É um monte de peão que está ali que deu me livre É uma peãozeira nervosa É uma peãozeira nervosa E por aqui Tenho que chega Dez, ônão Tem um caraings Até a próxima Descubar 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? É uma desprezada. O que é isso? 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 Vambora Ronaldo Moraes um salve Timote Puxa lá o lazar dentro Tá bem Nossa Vai tomar seu rabo Que pariu Maldito Tem um lá na frente Eu acho que eu vou matar aquele lá primeiro O da flecha Eu tenho que pegar umas flechonas dessas de fogo Aí eu tô burguês Tem que pegar uma flecheira de fogo dessas pra mim Eu com essa espadinha sem vergonha aqui Tá difícil Maldito 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 Olha que maldito A gente pegou uma engraçada ainda Vai lá Maldito Maldito Não posso chamar o outro Olha lá Maldito 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 uma égua e aí quero que tá aqui ali velho deve morrer bom 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 com a cor com a cor oi vei Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, vai! Não tem nada aqui, velho. Merda nenhuma. Tá dando pedra se eu fiz uma égua. Não tem nada aqui. Maldito, tão escondido, velho. Opa! 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 Puta que pariu. Tá trancada. Será que eu tenho aqui uma chave? Não tem nada. Esse machadão aqui é doido, hein? Ah, só que eu não uso ele. Puta cara. Tá trancado o bagulho do cara, velho. E eu salvar o cara agora? Cadê o bichão? Tá meio trancado. Tô trancado. Trancado. Tá meio trancado. Fala Frank. Beleza, parceiro? Se manja no que? Pende. Ô bichão aí. Quê? Quê? Esse cara aí, velho! Olha aqui o bichão! Hum! Que isso, cara? Meu Deus, cara! Vai tomar no rapo, velho! Nossa, velho! Rapo que desinferno, velho! Venha lá! Pelo amor de Deus, cara! Agora estou feio, hein? Como é que eu vou passar aí? Pelo amor de Deus! O que é isso? 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 O que é isso?